Benfiquista, vamos às últimas notícias do Glorioso que saiu esta segunda-feira. Mais já deixa seu like e seu comentário nesse vídeo. E aproveita também e se inscreva em nosso canal. E ao se inscrever, ative o sininho na opção Todas. Sem mais delongas, vamos para a notícia. Gianluca Prestiani tem caminho aberto para rumar ao Benfica. O avançado realizou, ao que tudo indica, o último jogo pelo Vélez Sarsfield, estando presente na vitória deste domingo frente ao Colón 3-1. O clube argentino terminou, salvou-se da despromoção e terminou na sexta posição da prova. A conjugação de resultados impede que o clube de Buenos Aires siga para o play-off final que apurará o campeão, assim como não irá participar na Taça da Argentina. O que significa que a temporada do Vélez Sarsfield já encerrou. Assim, Prestiani, que foi suplente não utilizado na partida de ontem, tem tudo em aberto para rumar nas próximas semanas a Lisboa. Ainda que as duas partes continuem a negociar, o certo é que a potencial confirmação do negócio só acontecerá a 31 de janeiro, quando o jovem alcançar os 18 anos. Porém, tudo indica que o extremo abandonará a Argentina nos próximos dias. Na sua conta pessoal no Instagram, o jovem avançado partilhou algumas fotografias que parecem indicar que a saída está cada vez mais próxima. Numa das partilhas, Prestiani surge numa fotografia com vários adeptos enquanto segura a sua camisola. Nas stories da rede social Instagram, o avançado deixou a mensagem Bonita maneira de me despedir de todos. Segundo a imprensa desportiva nacional, O Benfica ter-se-á antecipado a grandes nomes do futebol europeu para assegurar a contratação de Prestiani por 8 milhões de euros. Deixe nos comentários a sua opinião. Se você não é inscrito no canal, então se inscreva e ative o sininho da notificação para você receber todas as notícias do Benfica e a qualquer momento. Trago aqui novas notícias atualizadas do nosso glorioso. Um abraço e até mais.